Olá pessoal, aqui quem fala é Edson Lima, arquiteto urbanista, membro da comissão da Amapave, da Associação de Moradores Afetados pela Nelviário. Eu falo aqui da Rua Josué de Barros, o local onde está previsto o segundo túnel dentro desse projeto, que é a ligação viária com a Avenida Brasil. Gostaria de informar a vocês sobre a nossa reunião de ontem com a Comissão de Fiscalização das Obras, que o resultado dela não foi tão favorável quanto a gente queria, pois a Prefeitura mostrou a proposta que a gente trouxe, dizendo que era inviável, criando anomalias dentro do projeto, como por exemplo, oito pistas dentro da Estrada da Posse, algo que não projetamos, não pensamos isso, e sim incorporar a Estrada da Posse dentro desse projeto de maneira adequada, pois sabemos que nesse entorno tem muitas escolas, e criar uma via de alta velocidade não faz nenhum sentido. Então, é importante a gente entender que a Prefeitura, assim como os vereadores, em sua grande maioria, eles não ouvem a população e não entendem a real necessidade local, e sim querem empurrar um projeto goela abaixo, sendo dessa forma os vereadores mais amigos desse projeto, como estivessem também abraçados com esse projeto ao invés de fiscalizar. E por isso a gente vai seguir firme na luta, e nós contamos com vocês.